Ah tá Uh! Você veio de primeira! Menina! Marquei! Tá brava! Vamos bater a casa do mundo só, por favor! Batei a cara da coisa, mano! Ah, veio a gente nas portas! Eu não conheço! Eu não conheço! Tem gente nas portas, tá? Cadê o corpo? Vai, atira, atira, atira! Atira pra não... Eu não sei! Eu não tenho negócio pra atirar! Tá, me mata! Caraca! Eu não conheço! Porra, matei dois! Vem cá me ajudando! Desculpa! Beleza? Mas a placa tá tão perdida! Vai! Um... Peraí, é o Foxy que vai dar o sinal! Tá! Na hora que ele fizer o gesto ali... Vai, Foxy! Ih, alguém roubou! Roubaram o teu carro! Ah, não, velho! Ei, devolve o meu carro! Devolve o carro! Eu estou assistindo ele tão direitinho... Sai! Sai! Obrigada! Sai! Obrigada! Carro, velho! Aí complica a nossa vida! Puda que pariu! O carro tá lá atrás, ó! Vou pegar ele! Vou pegar ele! Vou pegar ele! Deixa eu dirigir, Gueróis! Você tá morrendo! Vai segurando! Vai segurando! Segura! Entra! Ai, que porra! Pode me dirigir! Calma, peraí! Calma! Deixa eu me curar! Ele me atropelou, tá ligado? Aí ele tá morrendo! Não! Não! Puta que pariu, Gueróis! Sai daí! Sai! Sai! Sai, Gueróis! Sai! 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 Sai, Gueróis! Eita, Deus! Isso! Pera! Entra! Eita, espera, calma! Ai, espera, calma! Ai, calma! Só me calma! Ainda bem! Ai, que risco triste isso aqui, mano! Eita! Ai, eita! Tudo é bom, galera! Que isso? Pegou, pegou! Pegou, bate a fome que vem! Oh, não me prende não, desgraça! Oxi! É você, hein? Oh, para de me prender aqui, desgraça! Que droga, velho! Bi, 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 bi! Bi, bi, bi! Sai da frente! Ih, eu tô presa! Eu tô presa! Ah! Calma! Péssimo motorista! Ah! Eu tô presa! Obrigada! Eita, gota! Tá tirando a gente, velho! Eita! Eita! Eita tirando a gente! Você tá? Olha aí, calma! Eita! Tá, já vi! Eita! Eita! Ai! Peraí! Nossa! Uhuu! Uá! Uá! Uau! Hahahaha! Hahahaha! Eu disse, com assim emoção! Eita, gota! É uma outra! Ah! Aonde? Ai, eu não paro! Eita, gota! Peguei, peguei! Eu sou uma dirigidora, entendeu? Ai! Pera! Ai! Pera! Ai, eu não paro! Ai, eu não paro! Por que? Ai, eu não paro! Ai, eu não paro! A gente chegou A gente chegou Ai 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 ai... Agora ele vai finalizar 8, 7, 6, e alguém Alguém me ajuda 5, 4, 3, ok cabu O meu Deus, minha vida! Fique tranquila. Que droga, eu preciso matar com bomba colante. Eu matei o cara, mas eu matei... Matei sem ser coisado. Eu preciso muito matar com coisa colante. Aí a coisa não coisou e o coisa... É. Aí quando coisa, não coisa. Aí quando coisa, não coisa. O negócio coisado. Da missão coisada. Davide, socorro! Tem um cara atrás de mim aqui! Davide! Me ajuda, Davide! Aqui! 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 Davide, olha pra trás, cara da puta! Isso? Aqui! Ah, socorro! Socorro! Matei! O cara tá atrás de mim! Matei! Ah, não! 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 Ah! 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 Ah Não sei porquê Bate feliz Quando te ver E os meus olhos Ficam sorrindo E pelas ruas Vão te seguindo Mas mesmo assim Fages de mim Tem mais você que Nota dor Eu vou ter que me controlar Se um dia eu quero ir Quem será que vai comprar Esse CD sobre uma pessoa só Hoje eu falei Pra mim, jurei Até que essa Não seria pra você Agora é hoje Vamos pro lado Vai, 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 vai Mata ele Uh! Uh! Yeah! Ah! Clipa aí, gente Clipa, 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 clipa Clipa aí Clipa! E aí Não, 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 não! Bring that ass back like a boom 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 boom